Me conta uma coisa, é importante isso? Essa coisa de fechar um ciclo e começar um novo ciclo? Isso dá pra gente um pouquinho mais de motivação, de querer de fato fazer diferente? Com certeza, ainda mais um ano atípico como nós tivemos esse de 2020, né? Onde foi muito exaustivo, foi muito cansativo tudo isso. O nosso desejo é assim, vamos acabar com isso, vamos começar de novo, pra que a gente tenha um novo começo. E aí, com certeza, a saúde mental faz toda a diferença nesse momento. E aí, Chouzo, como você disse, essa questão desse ano atípico, a gente lembra que foi difícil, muita gente perdeu pessoas muito queridas, enfim, nós temos ainda provavelmente muitas pessoas ainda com familiares internados, em estado, às vezes, difícil e tudo por causa dessa doença. E ainda uma ansiedade muito grande pro ano que vem, pra quando tudo isso de fato vai acabar, porque ainda vai demorar um pouquinho. Como é que a gente pode se planejar dessa maneira? É importante, por exemplo, as pessoas que perderam entes queridos, seja pela Covid-19 ou não, né? Mas a gente sabe que teve um número grande de pessoas que faleceram em razão dessa doença, ou que tiveram sequelas, enfim. E aí, como que a gente tem que fazer em relação a isso? A gente tem que, de fato, viver esse luto, a gente tem que lembrar de tudo isso, porque tem gente que prefere deixar pra lá, deixar pra trás, passar por cima. Às vezes, esse atropelar esse momento e esse sentimento pode ter consequências lá na frente, né? Com certeza, Manuela. Nós, esse ano, tivemos os próprios cientistas estudiosos do luto, nós tivemos que reaprender e entender o que é luto dentro de uma pandemia. Porque, por exemplo, quem perdeu família por Covid não pôde nem ver o seu ente querido dentro de um caixão. Não pôde abraçar, não pôde chorar junto, não pôde reunir a família no cemitério pra fazer um velório. E isso aí, como é tirar essa dor de um luto sem o abraço, sem o beijo, sem a presença de familiares? Isso a gente entende que pode existir uma somatização nas pessoas que passaram por isso e, mais pra frente, reverberar em algum comportamento inadequado, em alguma coisa ruim, porque talvez isso vai, lá na frente, realmente gerar algum outro tipo de transtorno. O que nós temos orientado é que, desde agora, as pessoas busquem ajuda de psicólogos, psiquiatras, e façam exercícios físicos, tenham uma boa alimentação, porque tudo isso contribui pra saúde mental desses indivíduos que precisam de ajuda hoje e, com certeza, pro ano que vem também, pra superar toda essa situação. E como que a gente faz, por exemplo, pra gente fazer uma espécie de balanço do ano, né? Porque é sempre bom, toda virada de ano, eu acho que 80% das pessoas, principalmente, a gente faz isso, né? Não, pra esse ano, então, minhas metas são tais, 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 tais. Às vezes, objetivos simples, mas que a gente deixa de... que a gente não consegue, gente. Parar de comer, por exemplo, é uma coisa simples, né? Mas tem a meta do trabalho, tem a meta da família, né? Tem a meta de, às vezes, se tornar uma pessoa mais leve, de cuidar mais da saúde mental, porque, mais do que nunca, a gente tem percebido o quanto isso é importante. Como a gente fazer isso? É bacana a gente pegar aquele caderninho mesmo, anotar o que é que fez em 2020, dá pra jogar aquilo que não se cumpriu em 2020 pro ano que vem, que a gente sabe que esse ano foi diferente, então, muita gente vai dar essa desculpa, né? Sim, com certeza. Olha só, bom, vamos pensar numa família, né? Os pais precisam, então, reunir a família, sentar numa mesa, no sofá, na sala, que seja, e começar a conversar, olha, vamos planejar ou vamos fazer um balanço de 2020, vamos começar por aí. O que a gente queria ter feito que nós não fizemos? O que precisamos fazer que ainda não foi feito? Os pais têm essa responsabilidade de sentar com seus filhos pra poder fazer esse balanço e entender como é que... o que precisa ser feito agora em 2021. Agora, de uma maneira pessoal, a pessoa também precisa parar e fazer uma reflexão das expectativas que foram frustradas, daquilo que não foi conseguido, dos desejos que ainda eles querem alcançar. E para alcançar, por exemplo, quero comprar um carro novo no ano de 2021. Bom, tenho que trabalhar bastante. Pra que eu trabalhe, eu tenho que correr atrás, eu tenho que desenvolver isso, fazer aquilo outro. Eu tenho que fazer esse planejamento, tanto aqui na esfera social e física, quanto também na esfera mental. Porque ter que economizar, né? Abrir mão de algumas coisas. Tudo isso é um planejamento emocional também, porque eu preciso estar preparado pra dizer não pra muitas vontades minhas pra alcançar aquilo que eu desejo lá na frente. Falar sobre isso com os familiares, né? Ou falar com você mesmo sobre isso, é de fato muito importante. Isso que você falou é muito bacana e tomara que sirva, sim, pra muita gente pra ajudar.